A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vai vir? O que vai vir de frente? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vai vir? Você está desculpado! Ele está fugindo! Ele está fugindo! Vem minhas camadas! Ele está fugindo! Vem minhas camadas! NERD! Vem minhas camadas! O problema é ter que correr atrás desse safado NERD! Você é NERD! Tô correndo filha da puta Espera que eu vou pegar Meus shorts Pegar nada que é bom do teu não Calma amigo NERD! Você é NERD! Esse mundo vai ficar em escuridão Tem uma granada cara, senão não vai no granete Pegar uns granete aí, não vai não Safado Como é que é amigo? Magic Magic Nothing like a gun at your side Farewell Looking for a healer? You're in the right place Welcome to ye old bulletin podiam If guns are magic Consider that a mana potion Espera aí Vamos ver se eu pego o amiguinho Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ele está Ele está Certo! Calma-me! Ele está saindo! Apenas minhas camadas! Onde ele está! Você desculpa! BATHA! AIDA! Caramba! Valeu Lilith, vai Maia, vai, recarregar na hora porque eu tô precisando de bom Ele é puro perfeito em cima dele Vem parar na frente dele Vou tentar dar um pulo na frente dele Nerd! Você é nerd! O que é que você corre? 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 Nerd! Não é nerd! O que é que você corre? O que é que você corre? Sempre tem um corno pra não atrapalhar o cara É um corno Entrei num canto que não é pra entrar Puta que pariu mano Vai tomar banho no escuro Deixa ele ver ele de novo aqui Deixa ele ver ele de novo aqui O cara ele vem pra cá O cara ele vem pra cá Ele vai vir pra cá Coloca um pulo aqui ó Um pulinho Vai amigo Vem pro close Vem pro close Não mais amunição Daí ele está! Escuta meus shorts! Quem inventou essa missão aqui amigo? Tá cheirando por um pozinho brabo heim E não dá não Não, amiga minha amiga. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. NERD! Você é NERD! A minha arma! Ficou! NERD! Você é NERD! Aqui ele está! Ah! Ele desceu! Ficou meu chão! Vai tomar no rabo! Ficou meu chão! Ficou meu chão! Eu sou só um velhão, e esses são meus caros! Eu tenho certeza que isso vai encontrar uma boa casa em um cara de cara. Ficou! Ficou meu chão! 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 There he is! Nerd! You're a nerd! Without the Queen, this world will remain in darkness. Get him! Ha! You suck! I need Seraph Crystals. You must defeat a Seraph Guardian before you are worthy to look at my wings. Welcome to my tavern, you old sugar. Shhhhhh! Sad trombone! Make money, money, make money, money! I can't get money! I can't get money! Yeah, I can't get money! 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 Oh. Ah! Oh, esquelet maldito 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 The monks told me to respect silence To treasure the moments of inaction So that combat could be even more invigorating Agora eu entendo. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Tia, isso não faz sentido. Torg is ruining your campaign. Ah cara, te da um soco nele, um soco bonito na buela dele. Entendi rapaz. Entendi. Erra praca não viu, esqueleto. Eita, esqueleto diminuiu. Espera ai. Um esqueleto, pera ai. Um esqueleto. Um esqueleto. Despeite papai. Despeite papai papai. Despeite papai papai. Basta despeite. Estou aqui. AAAAAH!!! I want to blow up the ocean! Can you please get him out of our way? Alright. Fair enough... Ok, Mr. Torg. I banish you to the stocks! The stocks? AWESOME!!! De qualquer forma, eu chamo Davlin, o gatekeeper. Eu vou abrir o lugar, por favor. Você não vai sobreviver os horórios da floresta em sua própria. Eu vou te encontrar dentro e servir como guia. É Harry Potter, deixa eu falar com o pessoal aqui. Eles são por aqui Harry Potter. O jogo tem muita coisa pra fazer, tem que aproveitar o que tem ele pra fazer, cara. Vamos ver, vamos ver se dá arco-íris não, vamos ver. Espera, nós só podemos trazer a cidade de crumpets? Tina, você sabe que existem outros tipos de comida, certo? Você não está realmente vivendo apenas em crumpets nos últimos anos, não é? Eu não entendo a questão. Sério? Você terminou com esse pequeno... Sério. A mesa está aqui. Eu quero ir, né o Tio. Eu tenho um problema. Eu devia ser guardado na cidade, mas eu não tenho o meu armão. Você pode ir para o deserto e encontrar algo que proteger tudo isso? Eu tenho uma razão! Não sei se é a missão da DLC... Ah, tá lá em cima... Pera aí, eu sei como é subir aí... Tá ali falando do dogão prensado ali... Ah, aqui dentro... Acho que tem de subir... Como você está fazendo com esse trabalho que eu pedi? Ah, tem de subir bem... Você sabe o que eu amo sobre essa cidade? Ah, ali... Ok... Ah... Ah... Tá ali pensativo... Não, aí com essa arma lixo na mão também, né cara? Deixa eu botar uma pequenininha... Pequenininha é melhor de subir, né? Ah... 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 Ó... O jogo merda, em cara... A ver ele prende nos cantos e congela Meu amigo É, aqui é fino, né? Ah, tem que falar com o seu Paulo aqui, ó. Falar com o seu Paulo aqui, cabeça de poda. Ah, tem que falar com a remissão da DLC, ó. Poc, roger, poster, fake, hum, a remissão. Bem, metadventurers, eu tenho um riddle para você. Eu sou todo mundo e ninguém. Todo mundo e ninguém. O que você me chama? É isso aí, garoto. Vá com a menina do outro. Você ainda está trabalhando em um dos meus trabalhos? A gente pega uma arma boa. Êêêê! Ah, weeds. Ah, weeds. A KIDADE NO RIDDER Without a Queen I shall repeat the Rice I am EVERYONE AND NO ONE B32 BRICK Don't slam your dice onto the board You broke Tina's figurine Whoops Uh You won Yay So what was the answer to the RIDDLE? I don't know O que é isso? 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 Não, não, não. Música O que é isso? O que é isso? Curses, um fim morto. Deve haver algum caminho. Isso é escrita de orquista. Dizem que precisas se bathe os artefatos nos juízes de blá blá blá. O que é. Parece que precisas de coletar um fruto de sangue. O que é? O que é a blá blá blá? É uma coisa que cresce na árvore. Há! O que é? . 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 Ah! Smash! Burn it! Smash the head! What? No teach-lo! Smash! Roll the wick! Calma Calma amigo Estamos nervosos, calma 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Eu sou um safado, não sei. Ah, morri. Morri. Fui bons demais, Junior. Vou passar direto. Não, não, não. Vou soltar esse aqui só para ver. Vou pegar esse daqui. Ah, aqui é um snipe. 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 Ah! maybe there's a healer somewhere O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que pariu Ah, tem que subir em cima da árvore Ah Tá mutado Ah, tem que subir Ah, tem que subir Ah 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 You'll never catch me! You'll never catch me! I'm too fast for ya! You'll never catch me! The boys need more meat for clan! More smashing! I'm too fast for ya! You're too slow! You're too slow! He! Snap, snap, time! Snap, 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 snap! Now smear it on the artifacts please! Pronto, agora já vamos pegar o primeiro boss! I see... Morty, você parece diferente! I am but a humble merchant! I am but a humble merchant! And these are my wares! Tina, we told you what happened to Bloodwing! Consider that a mana potion! So anyway, she's so cute! Where is she? Let's just play the game, alright? Don't die! Enough! Enough! And now, you will fall! Please stop! Me down, steal! And know that you shall die! No! 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 Ah! 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 FALU, QUICKLY! FALU, QUICKLY! 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 O que vai me ajudar? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Obrigada por não me ajudar. Não se preocupe, Moxie diga scaras. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sorcerer's Curse. 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 No one! Sorcerer's Curse. 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 O nome da minha gata é Paloma, o nome daquele advogado do, o nome daquele advogado, o advogado O Paloma é bom que ele não tem papado na língua né, ele maltrata o próprio, como se diz o nome, o próprio contratante dele né É, seu bandidinho Que isso, eu to pagando pra você me proteger Aí ele faz pedido de véia O que ele faz? Palma Tem eu Sim É o pesado aquele boneco que ele faz É o pesado aquele boneco O que ele faz? O que ele faz? Você está caindo, filho! Mas eu quero fazer as questões de lado. Ah, bom ponto. De repente, isso aconteceu! Parece que ajuda. Talvez ela tenha um caminho fora daqui. Vamos encontrar ela, então. Eu tenho potens e armadura. Tino, você está lá. Você não pode nos forçar a caixa de caixa. Nós precisamos de uma chance de escapar. Eu desculpe, eu não pensei que vocês conseguirem isso tão longe em uma sessão. Eu não planejava essa parte em avanços. Estou fazendo isso enquanto eu vou. Mas a regula é a mesma! Líderamente, seis pessoas estão batendo a informação de um espinho de Hyperion. E você está falando de regulações? Sério? Já vi isso? Eu sou o Cyan, o Wizard. É bom conhecê-lo. Cara, você tem um poder bom, hein, cara? Já vai, Joselita. Você tem um poder bom, hein, cara? Como eu disse, é bem legal. Em turno para esse dono, eu preciso encontrar o meu irmão Edgar. Visite as escravidas que eu construí, Resurreque alguns homens e veja se o Edgar é um deles. Também, você pode levantar os mortos agora. Você é bem-vindo. De qualquer forma, eu vou com você! Ok. Viu o elevador que é elevador. Viu o elevador. Viu o elevador. Nossa, as areiazinhas pequenas tinham chutado, então. Queima no fundo é fugir. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, então é tipo Dark Souls. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. That looked like it. That looked like it hurt. That looked like it. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, um... Não, não. Agora, onde eu fui? Grande erro. Agora, você vai caer. Eu não acredito. 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 Eu acredito que as paredes sobem. Eu não acredito. 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 Parece um pouco. é bom não é 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 depois daqui a gente volta pra pegar ela eu vou dar uma multada aqui pra ele é 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 Stay locked! I love my powers! And stay down! Let's get you up! How kind of you! And stay down! Gah! O que é isso? 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 Está a O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Ok, vamos lá para ver quem faz o talking. Oh, por a luma. Ha-ha! Twin! Eu toquei! Não! Ela só vai sair daqui. Algo que acontece! Por favor. Eu falo com o prisione. Não! Não! Aaaaaaah! Alakazam! 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 Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É? Ela tem um coelhinho na cana, a roupa em volta e valeu a sua voz. O seu unicórnio aí aparecendo assim, precisa. É, 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 é. O seu unicórnio aí aparecendo assim, precisa. Não se esqueça, a senhora ainda está em casa. Eu não sei por que eu estou surpreendido. Ela... é... bonita. Com a senhora segura, ela finalmente pode cair a sua magia e trazer a luz para o mundo. Ela vai precisar de meridium para cair a sua magia. É melhor cair ela. Essa arma aqui é especial. É melhor que essa aqui. É melhor que essa aqui. É melhor que essa aqui é rosa. E ventar? Não, foi eu não. o meu inventário ta seco cara vou pegar uma arma dessa aqui pra ver os cara podes pegar essas armas pra vender cara não sei porque meu inventário ta grande cara que é porque a gente vai embora não sei se não é porque a gente vai embora com uma luta de maravilhosos e uma espécie de cabelo a Queen Butt Stallion E traz a luz de volta para o reino de uma vez e para todos! O final. Então, o que vocês acharam? Foi muito bom, Tina. Sim, sim! Foi, honestamente, bastante divertido. Ei, pessoal, aquele espi acabou de acessar o código para a base do Hyperion. E a base do Mundo, alguém se sentiu como um estacionamento de espiáculo? Sim, sim, eu acho! E então, os pesquisadores e seus pequenos psíquopatros estão voltando para a terra da terra. Voltando novamente para o mundo de sangue e insinidade que eles foram levados por um pouco mais simples. Tchau. E nos dias que chegam, eles pensavam sobre seus amigos caídos. A cada cidade tem o seu chefe, né? Onde você tá na grande casa de sair, né? Onde você tá na verdade? Onde você ganhou a Sorcerer e levou a Light back to the world. Parece que você merece uma resta. Não se preocupe com a Queen. Eu vou levar para a cidade mesmo. Ah... Não, não. Não, não. Você tem um monte de sidequests para fazer, viu? E eu tenho toda a tempo no mundo. Sim, tem uma adolescência sozinha aí. Tem uma adolescência sozinha. Tem uma adolescência sozinha. Tá emitindo, né? Os Raus Humis são os melhores! Essa mesma adolescência aqui? Tem uma adolescência, né? É diferente ad鹤a. Tem um original. Enf doua tudo mais! Come tiro emordir! Teotinha? rostri? Cuidado? Ok. Oh, where did you go? Another colossus just like this! Oh no! I'm scared of them all! It's off to hell I go! You came to the wrong mind, big stuff! It's off to hell I go! Son of a bitch! Time to get good! I feel funny! Get over here, Jack! Son of a bitch! Take off! To hell we can buckle! Where the hell? I was having fun! Bloody hell! I'm bloody steel! Stay still! Valhalla! Oh! 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 Oh, oh! Oh! I like your bloody knees! Valhalla! Here I come! Oh! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. O que você está fazendo com esse trabalho? Você ainda está vivo, bom, mantenha-se assim. O que você está fazendo com esse trabalho? Eu tenho que sair desse mapa primeiro para aceitar. Vamos ver se a gente zera de novo aqui. Aí eu comprei esse, não sabia, por isso que eu achei estranho. Não, eu achei que era outro jogo. Nós não temos chance. Eu tenho que sair desse mapa. Eu tenho que sair desse mapa. Então eu não fui uns 50 contas jogar no lixo não. Esse que você mostrou, eu comprei ele. Só assim. Eu não sei. 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 Então no caso. Eu achei que parecia com a DLC que a gente estava jogando agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei! ез obviously, não quer dizer isso. Eu preciso ou space. Dois boys novos, né? Então a líder de comando é melhor que a líder de comando, então ela. Alright! The guests should be arriving any minute! Let me know when you're done with that job! Is that job I sent you on going okay? Maybe I'll be a... a Fault Hunter one day. Look out, people. Got important business over here. I'm sure everyone just got lost. This place is kinda hard to find. Feel free to mingle with, uh, nobody. This just in! Hot off the echo pressures! Get your new edition today! Eggs free! Eggs free! Spread the new edition of the... One in and a third gear to play. Eu queria um headset que só pegasse minha voz assim e não pegasse a... Só o ambiente cara Não, seu ambiente é ao redor de você que você está fazendo. Da sua casa assim. Você está quase morto? Eu posso arrumar isso. Não se preocupe, nós temos algum tempo antes de trabalhar. Minha chão é sozinha. Essa é a B. E aí? Deixe-me saber quando você está terminando com esse trabalho. Você está gostando da festa? Sim. Tem um homem que morreu. Eu acho que isso acabou de terminar. Obrigado por... Obrigado por vir à minha festa, Minha. Parece que eu comprei muito muita pizza. Então... Take uma casa se quiser. Bom dia. Pode vir com essa a festa! Um... Não vai ter uma festa mais pra andar. Um... É, vai ser melhor. Um... Ah, vai ser proibido. Um... Um... O que não é? Um... 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 Dois... Tô fazendo uma missão aqui, kill do blade jack Mãe é Covid aí É, não deu nem pra entrar naquela hora porque eu tava no mapa da DLC Ei! Hã? Tô! 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 Eu tenho algo para você! Eu amo os poderes! Você está bem, você está bem! Enfim! Aqui você está! Eu acho que você ainda está vivo. Não, 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 não... Não, não! Não, não... Tria que siis, não... Agora não. Tchau agora! Perdei aquela arma velha que tem como... Aquela arma que você não pode... de missão que você não pode tirar do lado da mão Eu vou desenvolver um gás para apoiar Pandora's indígenas spores em um período de crescimento Agora, a pergunta é como garantir que esse gás não pode afetar as pessoas Quer dizer que eu não perdi o dinheiro não Não, agora não Tá lá ainda O cara falou que não tem... Ela não tem... Na DLC comando não tem voz novo Só nessa... Time T Tchau Não! O que acontece agora?! Berjiz da... Eu saiu! Agora eu estou ansor O que é isso? Ele está brincando! Estou tranquilo! O que é isso? Você é tão painful! Bem-vindo! Não! Eu tenho algo para você! Aqui você vai! Entre você e nós, O que é que matou você é um problema total. Por favor, desligue seu mensagem se você permitiu. Ok. Você não vai gostar disso. Você é um personagem que faz isso aqui. Ah, ele vai ficar uma prisão aqui. Não, mas eu não tenho um armário... Não, mas eu não tenho um armário. Não tem um armário. Tem um armário ainda não. Se mata, cara. E aí Fazendo que a missão falhou Ah 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 Uh Meu pai tava falando as besteiras aqui e não tinha saído na live não Caralho é foda O ruim é isso cara O resto é aquele que isola a rua e dói é caro demais É a... é aonde? Faça uma, saia da minha cara Vem comprar tudinho ué Não tem esse não, se você puder pegar tudo sem precisar comprar Não precisa comprar mais não né? Se você puder ouvir isso, e você é suficiente para entender o que eu estou dizendo, head para a Sanctuary Não importa o que Jack has dito ou o que bem defendido você acha que você é A Hyperion army está vindo para você sair Se você quiser sobreviver, você tem uma arma, você vem para a Sanctuary e você joinha a Crimson Raiders A Crab Worm ate meu fiancê A Crab Worm ate meu fiancê A Crab Worm ate meu fiancê Não tem que me matar O que é isso? Aquela música que eu te mandei ontem Aquela música é meio deprego e a galera acha bonito Aquela música que eu te mandei daquela menina E pior que a galera não entende não, a galera acha que é a música romântica Sim, eu vou olhar ela Eu acho engraçado que a galera achou que aquela música é romântica A música é depressão, até o tom da mulher cantar é pesado É Eu acho que você e o resto de seus amigos Relocaram para o Sanctuary Eu só queria agradecer a você Você acabou de me encerrar Eu vou ficar muito ocupado minando Iridium Para chamar aquele Valkyrie, eu estou com seu amigo Tannis Então vocês vão estar abaixando minha lista de prioridades por um tempo Então, tchau Eu tenho Tannis, apenas me procurando Eu não sou um médico real Pé A arma sumiu a arma Arma sumiu a arma Eu não tenho nada! Eee! Eu não tenho nada! Intimidante, mas um pouco mais arrasado! Eu gostei! Eu achei a mesma coisa da Lilith comando. Peço a DLC ai quando falei que eu comprei. E o começo da DLC, o começo de palco. Eee! Gasp! Você joga muitas ecossims? Eu jogo muitas ecossims. Eu jogo muitas ecossims. Eu jogo muitas ecossimes. O que é que ela deu ser de fora ou é que ela deu 3? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Se você não derrotou um serif guardian, não, 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 não. Magic! Am I right? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Ah! 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 Eu não vou deixar um start crackdown! I não vou deixar um start crackdown. Tchau, tchau. 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 Eu não vou aproveitar. Eu estou aqui! Sempre movendo. Você é um pedaço de criação? Minha agora! Jack is our witness! You'll die! My enus! Pissing me! Goddamn! Goddammit! Ah! Hold it! What the hell? Now I'm angry! You're gonna be fine! I'm gonna be fine! I'm gonna be fine! It's actually done! Stop it! Stop it! I'm gonna be fine! I'm gonna be fine! Get off! I'm gonna be fine! I'm gonna be fine! I'm gonna be fine! No questions! Answer! May it help you kill many things! Good luck! Try not to die!